Música São pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente muda a nossa realidade Eu venho do mercado tradicional da moda e comecei a me questionar há 5 anos atrás sobre os impactos que eu causava na sociedade e no meio ambiente e sobre o consumo excessivo A indústria da moda hoje, ela está entre as 3 mais poluentes do mundo e eu acredito que se ela é uma ferramenta que gera tanto impacto ela também pode ser uma forte ferramenta de mudanças socioambientais Eu procuro nunca julgar alguém pelo que ela faz, pela forma que ela consome porque eu acho que não é com agressividade que eu vou conseguir fazer as pessoas olharem para o meu discurso Música Um poder, um poder de formular Um dever Me ensinar Música O corpo é o lugar que eu estou, né? É o lugar que eu habito É o lugar onde se encontra as minhas perspectivas É o lugar onde se encontra tudo o que eu projeto para os outros Está dentro do meu corpo Então o corpo, ele é como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? Uma repartição Onde eu projeto tudo aquilo que eu sou Tanto os meus talentos, quanto os meus pensamentos, quanto as minhas ideologias Tudo Eu faço através do meu corpo Então o corpo é isso, é uma grande nave Que a gente pilota Música Eu acho que esse processo de corpo político é muito importante Para a gente poder diagnosticar algumas doenças e alguns problemas que a nossa sociedade sempre tem, né? Que é em busca de uma equidade, eu diria, né? Então, mas eu considero que todos os corpos são políticos, mas eles não sabem Você começar a cuidar de si, você vai ter potência para cuidar do próximo Nem muito é o essencial E com pouco você consegue fazer tudo Eu acho que a gente vive muito achando que só a nossa vida é o bastante Quando outras pessoas vivem à margem de muitas coisas e aquilo é o bastante para elas Então, eu acho que você, de alguma forma, se espelhar nessas pessoas que têm muito menos que você E conseguem fazer muito mais coisas que você Acho que isso já é uma inspiração muito grande, né? Gostaria muito que a gente se unisse mais Acho que está faltando isso Eu sei que cada um está criando o individual, o seu trabalho autoral Mas eu acredito que quando você se une com as pessoas E acredita no trabalho do outro Acho que isso automaticamente dá mais força para a pessoa fazer o que ela acredita Cada vez a gente tem que valorizar mais as pessoas Valorizar quem está com a gente Não adianta a gente fazer as coisas na agressividade Ou invadir o espaço do outro A gente tem que encontrar esse equilíbrio mesmo nas relações No trabalho, na vida, no pessoal Para a gente conseguir viver em harmonia como sociedade, como comunidade Mesmo com tanta divergência, mesmo com tantos problemas Mesmo com questões tão sérias que a gente vem enfrentando E a gente tem que ter calma, união, respeito E vamos para a frente Então eu acho que se a gente quer fazer uma transformação A gente já sabe tanta coisa que está acontecendo Tantas coisas que precisam ser mudadas Vamos começar olhando para nós mesmos na nossa casa No nosso dia a dia, no nosso trabalho E ver como que a gente consegue criar essa revolução E ver como que a gente consegue criar essa revolução